Boa tarde, nós somos no portal da edição do meio-dia. Estamos recebendo aqui o treinador Márcio Goiano. Professor, a equipe que jogou lá contra o Rio Verde, ela evoluiu mais do que a que entrou aqui contra o Goiás? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é como eu falei, no sentido de muito calor, né? Mas todas as equipes que entraram nessa rodada é muito quente, né? Nós tivemos a oportunidade de ganhar. Até porque a equipe do Rio Verde, eles entraram em campo para, de repente, jogar no nosso erro, né? E a gente se expôs, a gente procurou a vitória. Eu não vou colocar aqui situações de arbitragem que aconteceram, porque isso é uma coisa que não adianta a gente discutir. Mas as oportunidades foram criadas, a gente teve as condições realmente de ganhar o jogo, mas isso é passado, não adianta a gente olhar para trás. Agora é pensar no jogo do Atlético. Contra o Atlético vai manter a mesma equipe que jogou contra o Rio Verde? Nós temos aí alguns problemas de função até mesmo já da sequência de jogos, né? De repente a gente vai ter que mudar alguns jogadores, mas a intenção é manutenção, né? É a manutenção de alguns atletas, mas já priorizando e vendo a sequência, nós temos o jogo na quarta-feira, temos o jogo já no sábado. Então a gente tem que administrar bem nesse momento para que a gente não possa perder jogador. Agradecemos, boa sorte. Obrigado, um abraço.